11 horas 40 minutos, estamos na terceira parte da praça e o pior aconteceu, porque a Sónia levou a letra da música até esta pouca vergonha. Na minha cama com ele, com o Diogo Morgado, não há uma pinha de respeito, nem só por um bocado, com o Diogo Morgado, na minha cama com ele. Diogo Morgado na praça! Mais do que na praça, na cama na praça. Espero que tenham fotografado isto, tirem muitas fotografias disto, ok? Jorge, estás convidado. Obrigado. Sim, junta-te. Junta-te a nós. Isto não é uma cama, é uma arena. Vamos criar inveja a muitas meninas. Diogo Morgado está na Praça de Alguém. Diogo Morgado está na Praça de Alguém. Diogo Morgado por aqui estar e obrigado por arriscar-se. Obrigado por arriscar-se. O quê? Estão ficando aqui? Não, não é? Estás com a Sónia. Ah, bom. Isto não é risco nenhum. Isto é aquela boa aposta que qualquer um faria, não? Estava a ver, estava a ver. Mas por arriscar-se no cinema português e por arriscar-se com uma produção tão fora do comum. Um género fora do comum, num filme difícil do ponto de vista de produção, uma coisa um bocadinho fora da caixa. Ou quando se arrisca, ou se arrisca, ou então jogar pelo seguro nunca foi o meu lema. Fiqueção científica! É estranho, não é? Português! É um filme produzido em Portugal, filmado em Portugal, de uma equipa portuguesa, mas ao mesmo tempo com um tom internacional. Ou seja, entre muitas outras coisas é tentar mostrar ao mercado internacional que Portugal tem grandes potencialidades do ponto de vista de filmagem, de equipa, de talento, de criatividade e fazer com que o português comece a olhar para si próprio também para aquilo que é feito cá com outros olhos, com outra autoestima, com outra valorização. E o próprio elenco é internacional também. O elenco, 80% é português, mas temos aqui umas salpicadas uns saborzinhos que alguns deles... Porque faz sentido. Vamos ver algumas imagens do filme e já vão perceber porquê. O que é isso? 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 Isso parece mais fácil do que realmente é. Acredi-me, galera? Isso é muito difícil do que a gente vê na TV. Eu was at the beach, e, de repente, esse cara começou a atacar me. Eu vi isso em seus olhos. Você não vai surpreender. O que você quer? Eu quero a verdade. O que você é? Passar-me sim. Xaui. É estranho, não é? É estranho, mas é em Portugal. É em Portugal. Aquilo é dos Açores. É no arquipélago dos Açores que serviu de cenário para este magnífico filme e com alguns dos atores que participam também a vir à Praça da Alegria. Queres dizer os nomes, Sónia? Vamos a isso, então. Carlos Carvalho, Luís Lourenço, Gonzalo Ramos e Ana Lodmila. Entra, por favor. Aproveita e vai servir, Braco. Também queria uma paca no chão. Obrigado, obrigado. 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 Muito bom. Obrigado. 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 Não houve engano, nem houve dubragem para inglês. O filme não é em português e o trailer é em inglês. O filme é todo falado em inglês. O filme é todo em inglês. As pessoas perguntam assim... Porque é opção, não é? A opção... Não, é e não é. Faz sentido. O filme fala, entre outras coisas, de um evento que está a acontecer à escala mundial. Sim. Os participantes do reality show vêm de várias nacionalidades diferentes. Portanto, se a premissa era esta, seria estranho se de repente fosse tudo em português. Se tivesse um sotaque alentejano, um sotaque soriano. Claro. E é isso. É uma história... A nossa ideia, minha e do meu irmão, porque isto é uma produção minha e do meu irmão. É o segundo filme, não é? É o segundo filme. É a segunda produção. Nós queríamos criar uma história que pudesse ser vista em qualquer lado do mundo. Em qualquer lado do mundo. Não é uma história sobre um país. É uma história sobre aquilo... Muitas das características da humanidade, aquilo que estamos a fazer ao planeta, a forma como nos vemos a nós próprios. Isso é comum em todo o mundo, independentemente do país. Vamos lá identificar as vossas personagens. Já percebemos que são concorrentes no reality... São todos? Vocês são todos concorrentes? Todos concorrentes no reality show. Sim. Aquilo que parece. Depois passado rapidamente percebemos que não é bem. Não é só um reality show. Não é alert. Sobretudo. Oi, oi, oi. São largados numa ilha... Onde aparentemente a premissa do reality show é aquele que sobreviver até ao fim, ou seja, o que aguentar mais tempo sozinho, a viver sozinho, ganha. Carlos, quem és tu? Quem és tu? A minha personagem é o Liam, é se calhar a personagem que é menos contextualizada e há muito pouca informação sobre ele. É um mistério. Exatamente. Há muito mistério à volta das intenções dele, das motivações dele. Mas pronto. É para descobrir ao ver o filme. Que se desvendam depois, Luís. Eu sou o Christoph, o engenheiro que resolve e que é o pragmático e que não acredita em nada do que está a acontecer. E é isso. Ou seja, vão acontecendo coisas estranhas... Que aparentemente estão produzidas, não é? Que aparentemente... Para os concorrentes está tudo produzido, não é? Sim, sim. Ele acredita mesmo. Há uma arquitetura na coisa e o personagem do Luís é aquele que é o mais pragmático de todos a pensar, não, não há aqui nada de estranho. Isto é que com certeza, estas anomalias, estas estranhezas, é com certeza uma arquitetura do reality show. Ah, já percebi. É a mão da produção, não é? Ah, exatamente. É a mão da produção. É a mão da produção. É a mão da produção. Gonzalo. Então, Scott é um optimista nato com crenças e valores muito, muito estabelecidos na sua vida. Há uma transição muito forte, porque todas estas crenças e valores fazem-se romper. Então, é muito, muito forte ver como ele encaixa tudo isso. Ok. E como é que se adapta, não é? Como é que se adapta? Desculpa, escreveu meu português. Não, não faz mal. Muito bom. Está perfeito. Ana. Eu sou a Ema, uma psiquiatra e que acha que está preparadíssima para ir para aquela ilha. Aguentas tudo, não é, Ana? E que aguento tudo. Sei tudo da mente humana. E nem tudo é aquilo que parece. Sobretudo. A premissa é essa. A questão do reality show, quando nós criámos esta ideia de começar com reality show, tinha a ver com várias coisas, mas essencialmente a forma como nós projetamos nas redes sociais, numa câmara é uma faceta nossa, depois há nós na nossa vida pessoal, mas depois ainda há uma terceira realidade, que é aquela daquilo que nós achamos de nós próprios. Que nem sempre bate certo com a... A noção que temos. Naquelas circunstâncias eu nunca faria aquilo, eu nunca diria aquilo. Até de facto somos confrontados com essas circunstâncias, com essas condições e surpreendermos a nós próprios com aquilo que reagimos ou a forma como dizemos. E portanto aqui o reality show, e batendo com aquilo que o Gonzalo estava a dizer, até as nossas fundações, os nossos morais, a nossa moralidade mais forte pode ser a balada. Sim. Vocês filmaram tudo nos Açores? Tudo nos Açores. Estiveram mais do que uma ilha, não foi? Cinco ilhas. Cinco ilhas. Sim, então aproveitaram também para dar a apreciar. Diz isso ao meu irmão. Porque produzir... Não, não, não. Estou brincando. Sorte sim, porque pela beleza, obviamente. Sim, pela beleza. Mas obviamente tiveram dificuldades de produção. Sim, porque isto é um filme de financiamento próprio, com poucos apoios e os apoios que tivemos, não conseguiríamos nunca nada disto se não tivéssemos sido tão bem recebidos pelo departamento turístico dos Açores, por exemplo, foi... Foi um estudo que era incansável e que nos deu todas as possibilidades. Perceberam o que é que nós estávamos a tentar fazer e que acima de tudo os Açores são um grande protagonista deste filme e, portanto, só não deram aquilo que não podiam. Mas tirando isso, foi tudo muito amor, sangue, suor e lágrimas para servir às pessoas uma história que surpreendesse, que saísse um bocadinho fora da caixa daquilo que é produzido em Portugal que nós achamos enquanto grupo. Não fosse uma comédia romântica. Ou uma comédia... Ou um cinema de autor. Lá está. É muito monocórdico. E muito suor e lágrimas por parte deste elenco. Sem dúvida. E o restante elenco que não está aqui também, não é? Sem dúvida. Grande equipa no espírito, pequena no tamanho. Sem dúvida. Sem eles. Quanto mais, em relação às Açores, quanto mais remoto, quanto mais bonito é o sítio que as pessoas vão ver, mais remoto é. É verdade. Portanto, para nós, mais difícil era... Chegar lá. Chegar lá. E quero dar os parabéns. Porque vocês meteram o Diogo metaforicamente numa cama, que é uma coisa que ele não via há muito tempo. Até ficar mais mais tempo. Mas ele encontrou uma cama. É! É! Sim, mas há aqui também alguma loucura, não é? Ah, é que eu... Profissionalmente há aqui alguma loucura, não é? Há um risco. Às vezes fala só em risco calculado. Eu tenho a impressão que é um bocadinho mais do que isso, não é? É. Mas a verdade é que quem faz isto tem que ter aqui uma dose de loucura. Loucura. Porque ninguém vem para este meio, ou ninguém que venha pelas razões certas, vem para este meio, ou por dinheiro ou por fama, vem pela verdade e por aquilo que... O poder de uma história é de facto impactante. E muitas vidas são mudadas com uma frase, com uma música, com uma história inspiradoras, podem mudar a vida de uma pessoa. E quando nós percebemos o poder que isso tem, respeitamos essa arte e servimos as pessoas. É para elas, não é para nós. E este filme foi com muito carinho feito desde... Para surpreender as pessoas. Foi para as pessoas. Portanto, hoje estreia nas salas de cinema. E eu peço que deem pelo menos o benefício da dúvida, não encaixem este filme. Ah bem, vamos lá ver o filme português porque não há bilhetes para os outros. Que seja, que seja, que seja. Vamos lá ao português. Que seja, que seja, que seja. Eu garanto que vão sair surpreendidos. Estamos todos inquietos para o saber. Foi a anteestreia. Foi a anteestreia. E então, e a reação? Agora não te quero ouvir. E a reação? Por favor. Para mim foi mágico. Superou todas as minhas expectativas. Mas vocês já tinham visto alguma coisa? Ou não? Eu já tinha visto partes do filme. Momentos isolados. Mas o filme na íntegra vi ontem. E superou todas as minhas expectativas. Já lhe agradeci muito. Acho que passei a viagem toda a agradecer. Pelo que ele fez por nós e pelo resultado que ele está. Amigo Luís. E tu? Para além de não dormir. Para além de não dormir. Não. É uma coisa que é especial. É que só nós é que vamos guardar no nosso coração tudo aquilo que vivemos lá. E só foi possível porque também se conseguiu uma grande equipa. Mas e em relação à estreia de ontem. Foi mágico o pânico de toda a gente. Porque é uma novidade. E de repente a reação do público a interagir com o filme ao longo. A fazer. Ah! Olha! Aquilo! E as pessoas... Nós estávamos a ouvir o burburinho. E isso diz há muitos outros. Nós chegaram... Não faz por aí! Não faz por aí! Não, não houve aquele silêncio. Aquele silêncio que às vezes faz mal no silêncio. É que estamos só a ver. Não as pessoas estavam a comentar. Incomodados com aquilo que estamos a ver. Sim, sim. E estavam a começar a ligar os pontos. Foi fabuloso. Rosalto. Eu acho que foi um momento muito, muito especial. Porque é um momento quando deixa de ficar nas nossas mãos. Claro. E entregamos o filme para o público. Então é um momento mágico. Eu o vi muito, muito pouquinho antes da estreia. Sim. Então foi como... Eu fiquei blown away. Mesmo. Eu fiquei muito, muito surpreendido. Eu tenho muitas ganas de partilhar com o público. Temos que todos ver, Ana. E para ti. Tem que todos ver. Até porque eu acho que tem ingredientes diferentes... Daquilo que é comum, não é? Daquilo que é comum. E são ingredientes interessantíssimos. Você tem suspenso. Você tem aventura. Você tem ação. Romance também. Romance. Você tem... Romance eu não diria. Mas tem situações em que vem a lagriminha no olho. O que te faz pensar. Sim. Sim. Eu acho... Acho que devem mesmo dar o benefício da dúvida. Porque... E como sabem, agora está na moda morrer alguém. Tem que morrer alguém. Também morrem pessoas no vosso filme? Não. Também morrem pessoas. Está toda a gente. Eu já disse não. Como sabem, vocês também sabem, vocês também sabem que a loucura Game of Thrones está muito em torno da quantidade de personagens que vão morrendo. Daí eu perguntar-vos. Vai morrer gente? Não. Vai haver... Vai haver... Vai haver... Vai haver... Outro! Com certeza, que também é espetacular, toda a gente vai se simpatizar com alguém no filme e vai ficar... Ah, opa! Hummm... Ah, esse não. É... Totó! Totó! Foste por aí! Ninguém vai atrás do Sol. O público vai gostar de certeza de todos. Sim. E são uma característica também bem interessantes no filme. Sim. Digam-se de passagem. Portanto, foi bem cozida a teia do filme, não é? Sim, 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 sim. Pronto, eu... Queres parar de balar, se fazes favor? Não. Não. Eu sou elogio. Esparem com isto! Eu sou gás para ir ver. E faz-nos pensar como andamos a tratar o nosso planeta. Também. Tem aqui sem ser demagogo, sem ser imposto... Moralista, não? Moralista, não? Exatamente. Sem ser moralista, levanta aqui questões. Levanta aqui questões e que, a dada altura, a intenção é que uma pessoa pense assim, pá, realmente não tinha visto esta coisa desta perspectiva, mas é pertinente. Esperemos. Esta é a intenção. Sem ser moralista. Sem ser moralista. O Solomo já lá vai. Qual é que está na forja? Sim, 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 sim. O que é que eu ia dizendo? Não posso dizer. Nós estamos com muita vontade de continuar esta conversa com o público, se sentirmos que é pertinente. Portanto, ou seja, o público terá que fazer a parte dele no sentido de ir às salas e perceber o que nós estamos a tentar fazer, porque não havendo subsídio no nosso trabalho, obviamente que há aqui um grande investimento. Também toda a liberdade. Há mais constrangimento do que liberdade. Liberdade sim, mas a liberdade, quando ela não pode ser totalmente plena, acaba por constrangir. Se houvesse um bocadinho mais era bom, não é? Digamos que, quando escrevemos o argumento, tem de ser muito calculado no sentido de ter um bocadinho de tudo, mas ao mesmo tempo também não extravasar, porque há um constrangimento económico associado ao projeto, que caso, obviamente, fosse financiado, havia uma liberdade diferente. Mas, ou seja, nós estamos a começar essa conversa e que agora a bola está do lado do público. Vamos ver como é que o público reage a estreia hoje. Portanto, é um bom programa para o dia 1 de maio. Se quiserem à manifestação, vá à manifestação e depois... Nós vamos estar hoje, aqui no Porto. Aonde? Em que sinto? Numa rápida shopping. A que horas? Vão ver todas as sessões e uma delas pode ser... Vão ser numa delas? Vocês vão ver ou vão ver uma delas? Nós vamos a uma delas. Nós também vamos com eles. Agora eles não querem ter cola e que é para não ir toda a jantar mesmo. Obrigada. Carlos Carvalho, Luís Lourenço Rosales, Ana Ludmila e Diogo Morgado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Até já. Até já. Os celebram-se tradições no cartaz. E o Eduardo Bernardo...